Estão vindo atrás do meu rato, lugar que já passei Dizendo que eu não presto, você sabe que mudei De passo ficou pra trás, nem sequer pertence a mim Hoje eu sou fiel a Deus, você diz que sou ruim Quer ser abençoado, então deixa a vida minha Só Deus sabe meu presente, saia dessa landa aí Você é mexeriquinho, deixa de ti, 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 ti Não tá ganhando dinheiro pra falar mal de mim Se eu olhar pro fala, fala, posso até perecer Eu prefiro ser durão, com Jesus eu vou vencer Já cansei de ser pisado, nunca tendo dó de mim Cabeceiro fala, fala, eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Pode falar, pode gritar, pode lutar Estão vindo atrás do meu rato, lugar que já passei Dizendo que eu não presto, você sabe que mudei De passo ficou pra trás, nem sequer pertence a mim Hoje eu sou fiel a Deus, você diz que sou ruim Quer ser abençoado, então deixa a vida minha Só Deus sabe meu presente, saia dessa landa aí Você é mexeriquinho, deixa de ti, 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 ti Não tá ganhando dinheiro pra falar mal de mim Se eu olhar pro fala, fala, posso até perecer Eu prefiro ser durão, com Jesus eu vou vencer Já cansei de ser pisado, não tá tendo dó de mim Pra vencer, fala, fala, eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Pode falar, pode lutar, pode gritar Então tu fala de mim Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí